Chegar aonde queremos é resultado de trabalho, dedicação e parceria de quem está ao nosso lado. Por trás de cada aprovação, existe o sonho de uma família e o nosso compromisso de fazer um país melhor. Esse Brasil vai ser feito por mim. Por mim. Por mim. Por mim. E o melhor de mim vem daqui. Nova Segundo Setembro! Nova Segundo!